Vamos atualizar aqui os números sobre o Rio Doce ao vivo com o repórter Ivan Duarte que a gente tá, acho que ele tá com o Flávio Mota né, a gente até usou a imagem do Flávio pra abrir aqui lá no bairro São Taciso, é um dos primeiros aí a ser afetado pela cheia historicamente Oi Ivan, e você tá acompanhando de perto aí, desde cedo já rodamos a sua reportagem aqui agora você tá ao vivo aqui atualizando pra gente a realidade do Rio e claro se você puder ir através do Flávio mostrar como é que está o volume d'água aí nesse instante Boa tarde pra você amigo Oi Nico, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Balanço Geral você falou precisamente Nico, nossa equipe de reportagem fala aqui do bairro São Taciso que é o primeiro ponto da cidade a sofrer com o refluxo do Rio Doce quando sai da calha mais precisamente nós estamos na rua Cláudio Manuel quem me acompanha hoje de fato é o repórter cinematográfico Flávio Mota eu vou pedir pra ele mostrar pra quem acompanha a gente de casa como está a situação de momento aqui no local a correnteza forte e também a agitação da água do Rio Doce faz com que a água já chegue na rua como vocês podem ver aí no detalhe da imagem agora uma informação de momento Nico, a Defesa Civil atualizou o nível do Rio Doce ao meio dia e estava medindo 2 metros e... a gente está tentando aqui dar aquele corte né é o Jornal ao vivo tem... voltando o sinal a prioridade do Ivan tá aqui Oi Ivan, deu um picote do sinal aqui mas você está ao vivo de novo amigo vamos continuar então retomando o pensamento Nico a Defesa Civil atualizou agora a pouco a 2 minutos ao meio dia e o nível do Rio Doce continua subindo né de acordo com a medição da régua do Saai está em 2 metros e 30 centímetros Nico uma alta muito grande porque ontem 11 horas da noite estava em 2 metros e 6 agora 2 metros e 30 subiu cerca aí de 24 centímetros Nico vocês acompanharam aí na reportagem anterior a minha entrada ao vivo aqui o major Adelson Ferreira diretor da Defesa Civil dizendo que a tendência é que o Rio continue subindo segundo ele a previsão é que conclua o dia de hoje com 2 metros e 40 centímetros medidos pela régua do Saai isso claro se o tempo permanecer como está se houver alguma grande tempestade na cabeceira do Rio principalmente este cenário pode mudar totalmente Nico um outro detalhe para a gente finalizar essa entrada ao vivo eu vou ver se o Flávio consegue mostrar como a água já sobe aqui atingindo o Rio a gente vê ali na frente garrafa pet ou seja, uma grande quantidade de lixo Nico por esta razão a gente pede que quem for trafegar aqui por esta região busque uma rota alternativa já que isso aqui pode oferecer risco à saúde e à vida das pessoas né Nico, eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral Obrigado Ivan, deu aí uma travadinha, um picote mas a gente entendeu a sua informação e as imagens do Flávio você fica à vontade, não sei como é que está aí o itinerário que a produção passou para vocês mas qualquer novidade a respeito do São Tarsísio ou de outro ponto da cidade que esteja no cronograma de vocês pode chamar a gente aqui a prioridade é a informação ao vivo aqui no Balanço Geral especialmente para informar as pessoas sobre essa tragédia que sempre acontece fala de cheio do Rio Doce a gente já fica bem atormentado com isso a gente fica sentindo realmente obrigado Ivan por sua participação aqui você e Flávio Mota a gente já fica bem atormentado com isso a gente já fica bem atormentado com isso a gente já fica bem atormentado com isso